Sem dúvida, esse aqui é o andar de importância. Isso aqui também não é comum de acontecer. Posso acabar com um inseto de memória, mas é meio diferente. Isso aí é só atrapalhar quando eu estou ligar o Bind de Mon. Se esse é o andar de importância, provavelmente está pelo topo. Aqui está o Sulmon e o Wormon. Fiz a luta sem pensar, porque eu ainda não consegui a experiência. Ainda falta um pouquinho. Não sei se as duas lutas contra o boss e o assistente dele vão dar. O assistente é mais para miniboss. Esse time aí não é tenso. Tanto o Wormon quanto o Sulmon possuem ataque em água. É diferente que o do Wormon reduz o meu ataque, mas ele possui um outro ataque que usa bem mais que o ataque do Xelmon. Ele ataca um alvo único com um ataque de água, é basicamente isso. Aqui tem mais uma luta. Com cada um desses combates dando 450, acho que já está bom. Então vou procurar logo o Giacomon. Onde será o caminho? Onde será que eu tenho que ir em um que não tenha o combate? Eu acho que vou ter que subir naquela pontinha separada. Vou formar o mapa. Vem aqui. É, já é o combate com o que é ele. Então vamos lá. Provavelmente está tentando me confundir. Vamos lá. Vamos lá. Ouvir aquela voz do Shogun Jekomon E pelo motivo aí aparece um Jekomon Queria ter o Shogun direto mas não O Shogun Jekomon, Shogun Jekomon e outro Jekomon Naturalmente agora é que tem dois que aplicam com fusão Vamos focar aqui e eu vou acabar com a raça primeiro Um dos Jekomon, porque o Shogun Jekomon o que você espera? Por isso é a devolução do Jekomon Aí vai ter um ataque em área que aplica com fusão Ou um ataque focado que aplica em 100% de chance de aplicar com fusão Não é nada disso Daqui a pouco aí vai executar seu ataque Vocês vão ver a minha grande decepção barra felicidade Naturalmente os dois Jekomon usarão seus ataques Para tentar me deixar confuso Por sorte eles não conseguiram Pelo menos um deles não conseguiu O que faz sentido você tem a de água Porque os três de bons inimigos são do tipo água São da especialidade de água Eu tenho um milho de sumão E aí de escuridão E você me lembra a regra de vantagem E escuridão Que é vantagem contra a água E o primeiro mão errou o seu ataque E aí de escuridão E aí de escuridão a uh Falou o seu daninho né Infelizmente Os virus data Porque eu fico repetindo isso Não faço a minha idéia E tudo bem, a Jekumbo atacou antes do Mjotismon, conseguiu essa confusa dessa vez, me deixou com tudo logo antes do Mjotismon, o Mjotismon finaliza o deus Então a resposta é sim, pelo menos um, o outro motivo está com os órgãos fechados E daí o motivo desse ataque, ele me curou, sim, aquilo foi cura É um ataque de confusão muito poderoso, que tipo, funciona em mim, não nos meus Digimons Ele me cura, pra que isso? Pode até pensar, quando você for capturar um Digimon, assim, ficar desculpado no ataque e ar, por exemplo, no Mjotismon E curar aquele que você quer pegar pra ele morrer por último E aí, ok né, mas só pra isso, luta de boss é inútil, não vai adiantar você curar o boss Eu nunca treinei, eu nunca tive um Shogun Jekumon, então, eu não sei como funciona o ataque dele, se ele cura, mas reduz algum status, se ele... O ataque dele só funciona em vírus O ataque dele só funciona em vírus, e a Endgame é um Digimon da forma Ultimate O... pra que um ataque desses? É, pelo jeito, ele só cura quem é vacina, né? Mas, mesmo assim, é um ataque que cura Será que? Será que tem outros Digimon com esse tipo de ataque? Será que eu vou usar o ataque focado mesmo? Eu não vou me preocupar tanto com a MP, porque... Acho que as próximas lutas não vão ser tão tensas Ou... Atacar mesmo Porque... Acho que depois desse andar já deve ser o último, ah, o Vermiglomon Ou o Vermiglomon Por que isso, Vermiglomon? Será que ele deixa o Jekumon confundir outro member? Por que o Katakuma é o Digimon? E essa que eu vou dar confusão Pelo menos é a Katakuma, né? Então, é a estratégia contra esse time Você... Finaliza os dois já comandos e deixa o jogo pro último Porque o ataque dele não é uma confusão Só dá dano mesmo Isso! Só Não tem mais que ser falado E um detalhe nele, que quando ele tá levantando Você percebe, tipo, que ele tem um leque Eu não sei se, dependendo do movimento que eu uso Mas ele mostra esse leque aí Com mais detalhes Que será levantar Assim, proteger a cara, né? Não sei Se eu não bem, apareceu na linha E... Tinha essa... Ah, assim, de ser adorado Ficar cantando Aplicando confusão em vários Digimon Por isso eu pensei Ah, o ataque dele vai aplicar confusão em área Mas não Nem confusão aplica Eu acho que foi quando a... Mimi foi considerada princesa E todos já comandos começaram a... Seguir era O Togamon se tornou... Limon E é, eu não lembro muito Faz tempo eu não assisto Digimon Talvez depois de gravar esse vídeo eu vá assistir Pelo menos a parte dos Lords das Trevas Porque... Sim Só por isso Também não é muito episódio Eu tô só uns 10 Acho que em um único dia eu assisto tudo Eu acho que ele ainda vai resistir a essa rodada Porque apesar desse ataque Ele não tinha como ataque tanque assim Ele resiste bem a dano Porém Ele tem aquele ataque Porém Acabei treinando um Aí tipo Eu só não vou usar o ataque padrão dele Eu vou usar os outros assim E ele não atacou dessa vez Ele não quer me curar mais Ele percebeu que ele não canta bem Ah... Eu acho que eu vou usar um item de MP No meu último mesmo Tá pensando em colocar ele em guarda Mas... Não Vamos priorizar Finalizar aqui De qualquer modo Acho que eu tenho uma das duas lutas No próximo andar Eu vou fazer eras O pá de level E ir direto pro boss Eu duvido Que o... Piedimon Sozinho Assim E a sua equipe Vai conseguir me dar pelo menos uns 4k de experiência Eu duvido Ok Agora é essa que eu tiro Que eu tô precisando Para o passo de level Até se bem que aqui deu 1,200 Eu acho que só duas lutas Eu já up de level Ok Derrotamos aqui Por que eu não fui afetado Por a confusão Lembra daquele dispositivo Que eu ganhei do... Luck 2 Lá... Qual a missão mesmo? Qual parte? Eu nem lembro Eu acho que eu tava indo pra... Moda de Domai É... Eu acho que eu tava indo pra segunda vez Na Moda de Domai Quando eu ganhei esse item E caiu de... Um dos... Digibins Consegui um Blizzard O Blizzard Para usar com o Z-Cannon Eu não preciso Mas eu vou usar né Mostrar O Blizzard Já tá aqui de... Especialidade Água Nada aqui Depois eu só tinha esse baú Com... Com ataque Eu poderia também Não usar o Blizzard E vender ele depois Mas... Não dá tantos bits assim Então... Vamos usar Vou mostrar É... Aqui também não tem nada Vamos ver Quero ser por cima Sem saída Continuar indo aqui Hum... Mais uma divisão Um... Um pedacinho aqui né Eu não consegui apertar em diagonal dessa vez E... Tá aqui a troca de andar Aí o mapa Né Vamo lá Último andar Vamos em busca agora de derrotar o Khaos Piedmon Aqui... Não tem luta Do outro lado Tá... Tem uma sombra É qual? Red Beats É... Nem vale a pena Eu posso ir por cima mesmo E... Isso aqui é diferente dele Os outros assim Normalmente tem luta E... Aqui não Aqui não tem... Nada pelo jeito Acho que é só luta com o outro do Boss Vamos ver Vamos ver aqui Tem um paúdo Outro lado também Tem que esse aqui tava vazio Passar pelo terreno azul Passar pelo terreno roxo Conseguiu um Power Disque Power Disque é o que recupera qualquer status negativo se eu não me engano Eu acho que era ele Tá... Pra ser inteirante de natureza Recuperei de mãe natureza? Eu sei que ele é vírus Então vamos lá Ele apareceu aqui Khaos Piedmon Quem é você? É... Eu não sou um Brunch Knight Apesar de eu ter o dispositivo deles Ok, vamos lutar Khaos Piedmon Mas aqui é padrão, né? O problema que ele não é tão especial assim E tá aqui o nome dele na descrição diferente Tá escrito Piedmon Piedmon Esqueci de usar os itens pra recuperar os status, né? Ah, eu uso agora Eu poderia usar os wizards É, eu devia ter usado esses itens aqui pra ser mais exato Eu trouxe dois de cada por algum motivo Ah, tudo bem Vamos usar o primeiro item de MP Pra ficar todo mundo full MP Aqui Quem vale a pena focar? Giromon É máquina E tem ataque em área Ó, o Spiedmon Tem um ataque de alvo único E se eu não me engano É escuridão E o Andromon É máquina também E tem ataque em área Ok Eu acho que o Giromon É o que dá mais trabalho Vamos colocar ele Usar os ataques aqui Opa Já que é errado Recuperar o HP do Vermelhomon Não sei se tem algo de especial nesse time Como por exemplo Alguém aplicar confusão, né? Porque, bem Quase todo mundo tava aplicando confusão E eu acho que Se essa luta aqui me der a mesma média experiência Eu pecho lá pra 31, pelo menos Jogou suas espadas Se eu lembro bem No anime Derrotou O WarGreymon Que inventou o Garoumon Com um ataque desse Né? O Garoumon Usando seu ataque em área Como eu disse Seria muito melhor pra ele Ele está em um terreno de máquina Porque ele tem dois Os monstros Que são máquinas Com um ataque de máquina Né? Não seria muito melhor Ele estar em um terreno de máquina Porque Natureza Eu escolhi Infelizmente Não vai dar tanto dano Porque eu escolhi dois vacinos Logo o Jogobol Seu ataque Alguém de vacina Tendo detalhe Que ele é máquina Então Ele vai causar um daninho Um pouquinho maior No meu Jogobol Mas Nada que a Jogobol Não cure Mas Daí 70 Pergando Ok Resistiu E também não faz tanto sentido assim Ele estar nesse TN Porque se eu tivesse com algum Digimon De ataque natureza Eu Destruiria o time dele Por ter duas máquinas Eu vou procurar o Jogobol mesmo É tipo Se eu tivesse um Fio Digimon de natureza como deixa eu pensar, o Okuryamon, se bem que ele é vírus, vou pensar aqui, algum vacina, eu não preciso pensar em nenhum vacina, nenhum data, assim, natureza com ataque em área, vamos pegar alguém assim, por exemplo, o ataque do Sheremon, que é um ataque em área de natureza, vou destruir o time dele, basicamente, porque o terreno, duas máquinas, seria bem fácil, qualquer outro, para mim, é mais fácil, foi contra o Metal Sidramon, que cometeu o mesmo erro, aí seria melhor um terreno de máquina, acho que só o Chaos, Black, Metal, não, é Chaos, Black, Wargreymon, só ele que não se beneficiaria tanto terreno de máquina, apesar dele ser máquina, mas com um aliado água e o outro, eu acho que ele não tem tipo, né, eu acho que o Terramon não tem tipo, ou era a natureza, nem lembro, mas quase finalizando o Giromon, acho que nessa sequência de ataques aqui, já finaliza, procurar o Mixmon, né, porque ele está precisando, e dá para ver que esse mate, ele não está tão tenso, é, isso doeu, agora doeu o dano, e é o ataque padrão dele, né, eu recebi, o Agreymon, usa o ataque no Metal Greymon, o Sidramon, usou, por algum motivo, o ataque do Greymon, só o Perdi-Montor usando o ataque padrão, olha só, botar a defesa, com a própria defesa, o Agreymon, agora tem um, ataquei movimento, para tirar esse botão de defesa, é que eu não vou usar, né, dependendo da redução de dano, é até uso, e vamos priorizar, manter as curas mesmas, manter o dano, depois desse combate, mostrar as megas formas do meu time, né, desenvolver eles, tem um bom pecado ano 31, e trazer toda a explicação de DNA, né, para quem se interessasse em saber, todo o meu planejamento de DNA, como é que é, eu vou atacar o Agreymon mesmo, mas é assim, acho que o Agreymon finaliza solo, e aqui, vou atacar o Piedmon, já que ele é vírus, vai dar bastante dano, é, bastante dano, diferente dele, do Min, né, só se ele atacar o Vermelmon, ele dá um bom dano, é, praticamente esse dano, que ele vai dar no Vermelmon, o Vermelmon, o Tobago tem usado esse ataque pela última vez, e agora o Miyotsu Mal ataca, certo? Errado. Completamente errado. Ah, tudo bem, agora não tem mais o que ser falado assim, eu não lembro muita coisa do Piedmon, como o dos Més das Crevas, só lembro que é o mais forte, o único a não ser derrotado por golpe, se eu não me engano, foi quando o Angemon virou Magna Angemon, e aí derrotou ele, e só isso que eu lembro, basicamente. Ah, eu vou continuar usando esse ataque aqui, e eu vou curar a vida do Vermelmon, né? É, pelo menos ele é rápido assim, ele ataca várias vezes em primeiro, hum, deve ter sido muito causou mais dano, até que o ataque dele se bufa com base na vida perdida dele, ele causa cada vez mais dano, ou ele estava causando 33 anos e eu só não tinha reparado, conforme ele usa o ataque ele se torna mais forte, não sei, nunca tive ele para saber, eu nem sei quem vira o Piedmon, não tem que passar a mínima ideia, eu estava abrindo a defesa de quem agora, se for ainda mais a defesa, é até se eu estou até finalizar o Piedmon antes, mas nessa sequência que eu vou finalizar, vamos atacar aqui mesmo, e aí também pode causar dano com base na vida perdida dos meus Digimons, é, eu estou achando que é isso, causar dano a mais com base na vida perdida, o Vermelmon estava praticamente fluvido, e aí ok, é uma estratégia assim legal, é colocar bastante dano em ar para todos ficarem pouca vida, e o Piedmon finalizar, só que o Vermelmon vai mais a pena e ficar focando em um alvo só, e com a minha habilidade de cura quebra completamente ele, basicamente isso, e aí o Vermelmon quer resistir, vamos ver se ele resiste a esse ataque, e aí a redução de dano, e ter buffado a defesa, duas vezes ainda, acho que assim tá bom, talvez me preocupar tanto, talvez curar o Vermelmon, mas acho que nessa rodada na próxima finaliza, então nem vou me preocupar tanto com aquilo agora, é, aconteceu 33 de novo, acho que só tinha sido impressão, acho que eu tinha visto o número errado antes, só isso, foi nem que tinha atacado o Vermelmon, eu nem reparei assim, tô lembrando de outro dano, lembrando os 20 que ele causou no Vermelmon, vai resistiu, o Vermelmon atacou, então Vermelmon, dá para finalizar isso agora, usa o ataque destruidor, que não está destruindo muito, o Vermelmon atacou, e a resposta é, acabou com o Vermelmon, acabou com o Vermelmon, ok, vamos usar esse ataque, só pegar a zoeira mesmo, o ataque mais forte, e já é finalizado, quem não está interessado assim, ver as melhores formas, ver o DNA mais importante talvez, uma vez sendo feito acho que o vídeo se encerra aqui para vocês né mas olha quem tá interessado por isso eu vou passar todas as informações todo meu planejamento assim de DNA bom e Edmon derrotado antes de pegar isso ele deu deu na média dos outros né consegui o level 31 e felizmente o Edmon ele foi derrotado conseguiu colocar os rig dele e o Edmon Ring só o Greymon tinha lá o Grey Ring né que você se ligar bom o ring e pedi-mão-ring e tá voltando a cidade o ar de devolver-los e aí eu vou falar aqui um central irmão e mostrar finalmente o time em sua forma Mega vamos lá por esses diálogos vamos começar por quem vamos começar de baixo para cima começando pela e aí está o primeiro Ultimate o primeiro Ultimate o primeiro Mega aparecer quase nada de HP né quase nada onde vou ver agora o Vermilhomon se bem que ele não tem divulgação é isso uma coisa que me avisaram né de buscar priorizar assim as evoluções é um aviso assim pô você conhece realmente cadê evolutiva do Adakmon e sim eu conheço eu tava eu sabia que ele não ia desenvolver diferente do Miotsmon que desenvolveu para ver no meu irmão deixa aí dar uma voltinha para gente ver a beleza dele é só né a carinha linda mas ok e um passe de mágica já estou com quase todos os diálogos pronto só usar aqui os itens de buff no Miotsmon vamos lá para fizinho de HP 2 de MP um de ataque e um de defesa ok já estou com os diálogos prontos para fazer esse que é o possivelmente o último DNA do jogo o último DNA dessa série talvez eu faço mais um mas esse aqui também é o mais importante e vamos mostrar quais de monstraram ele naturalmente terão os meus três principais certo Vermilhomon o Venom e o Dismon e Magna Dramon que infelizmente não irá continuar por muito tempo aqui aqui para fazer o DNA temos o Etemon o qual possui dois ataques eu já conheci o ataque padrão nele que é o Constantine Cluster mas o Sonic Cluster não esse ataque do Jackomon e aquele ataque aplica confusão tem uma chance né eu naturalmente eu preferi esse ataque para ele aqui temos o Megadramon como podem ver tá bem mais forte porque porque esse Megadramon é composto de um Dividramon level 20 um Pratino Sucamon também level 20 e um Hagamon adivinha que level 20 por ele ter virado outro Digimon e já tem aqui o ataque do Zizamon do Psicronimon o Part-time do Pratino Sucamon a Crissmortrack do Devidramon naturalmente é um ataque que eu colocarei para ter uma boa fonte de dano único porque fará o DNA com o Venom e o Zizamon o Dark Star de ataque que cancelar a recuperação de LHP mas para mim não é tão interessante outra área de prioridade é o contra-ataque do Alemão que é o Buffalo Black sei lá e a Panic Wave do Pratino Sucamon vai ter uma boa forma de causar confusão e o último vocês lembram dele? Metal Green Bomb naturalmente o ataque eu priorizarei no Digabresso até que é interessante para ter um ataque de alvo único e máquina mas eu priorizarei o Rombuster o ataque do Mega Cabo Trembon que eu quase falei Arthur mas o ataque do Mega Cabo Trembon que reduz e muito o dano causado para o inimigo né um ótimo ataque então vamos lá presidei os ataques de prioridade que eu conseguirei com essas DNA naturalmente eu vou ir desenvolvendo ou selecionando os ataques e dá para deixar o máximo de ataques possíveis fazer aqui DNA ataque da Magna Dramon é o Fag Tornado sim é Fag Tornado se lembra bem e o que que esse ataque faz mas basicamente é um ataque em área de fogo que graça 80 de MP a que é 80 de MP é muita coisa já estou sofrendo com 40 mas em 80 mas aí formamos o Leomon finalmente apareceu depois de tanto tempo o Leomon vira de qualquer modo o Panjiamon mas ele tem duas evoluções o Panjiamon se tiver mais de 8 DNA ele vira Mega Dramon porém esse aqui só tem 6 é 6 ou é assim nem lembro não é a mesma coisa que eu vi é Saber e essa devolução que terá no final Saber Leomon vou colocar com L maiúsculo para ficar bonitinho Leomon simples e tem 6 DNA que está aí todos os status dele lembrando que ele é um level 11 e ele está com isso de status e nós vamos um DNA Vermigamon e MetalGreymon formar o Tyranomon e o que que acontece o Tyranomon se tiver mais de pelo menos 8 DNA que ele vai pegar o Master Tyranomon e o Master Tyranomon vir em uma devolução e é o WarGreymon e foi tudo planejado isso tá eu sabia que ele não teria uma devolução no fim e eu faria o DNA com o MetalGreymon para ter o WarGreymon no final infelizmente eu terminarei essa série com 2 vacinas e um vírus não teria um de cada mas tudo bem né agora nós teremos todos na forma Mega tem o WarGreymon 8 DNA certinho e o último Venom Mjotsmon e esse Mega Degamon formarão o Ice Devimon tanto o Ice Devimon quanto o Devimon só possuem uma devolução que é o Mjotsmon Mjotsmon só possuem uma devolução que é o Venom Mjotsmon basicamente isso em outras palavras teremos novamente o Venom Mjotsmon o ataque do Venom Mjotsmon não é tão bom quanto eu esperava é tipo, é um interrupt que impede o inimigo de usar seu movimento é tipo, é um movimento que também não causa dano é um movimento extremamente situacional ele é útil? É, mas como eu disse, é muito mas muito situacional cadê o S? Pronto e eu acho que é só isso mesmo dos DNA espero que vocês tenham gostado desse vídeo como um todo não só da partilha do Calspeed Mom mas também desse finalzinho e ele aqui já tá com 200 HP, 200 MP no level 11 pra vocês verem como essa coisa é poderosa além dos seus 103 de defesa e 117 de ataque mas eu acho que é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esqueça de deixar seu like e cria o abd-se de seu like vídeos que você gosta de diferenciar do meu canal ou outros canais o importante é ajudar o criador de conteúdo e se inscreva no meu canal pra acompanhar meus futuros vídeos e é isso né KKO Tchau 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 Tchau